Olá, sejam muito bem-vindos ao Entrando na Cozinha. Hoje com mais uma receita espetacular, que é um acompanhamento, que é um fondant de batata. Gente, fica um espetáculo, batata macia, com uma crostazinha por cima, fácil de fazer, então bora pra receita. Pra começar, vamos descascar as batatas. Então, eu tenho aqui duas batatas já descascadas, corta as pontas da batata, vai deixar mais quadradinha, e agora eu vou cortar as laterais pra fazer a base da minha batata. Então, cortei as duas laterais, as duas pontas, então aqui já é uma forma meio retangular da batata. Agora, com o meu aro, eu vou colocar pra cortar aqui a batata. Se ficar difícil sair como ficou aqui, você pegar a faca, vai cortando ali as beiradinhas, que o aro vai sair, eu já tenho aqui a primeira forma saindo do meu aro, que é a minha primeira batata. A segunda forma, se eu não tiver o aro, é a mesma coisa. Eu vou cortar de novo as mesmas pontas, né? Ou seja, as duas pontas e as duas laterais, e vou fazer como fosse uma forma de baio de equipe, então vou fazer umas torres, vou cortar com a faca pra ficar as torres. Mas fica mais bruto, mas o sabor vai ser o mesmo. Agora, batata aqui pronta, frigideira quente, vamos botar manteiga e também azeite, pra o azeite elevar a temperatura de queima da manteiga. Daí eu vou colocar o fogo bem baixo, e vou botar as batatas apoiadas na manteiga. Você pode botar aqui, como eu botei, um dente de alho, ou você também pode botar alegrim, fica muito bom. É que eu fiquei sem alegrim, então eu não botei. Mas alegrim vai ficar muito bom também. Vamos deixar agora criar uma crostazinha embaixo da batata. Isso leva mais ou menos cinco minutos. Gente, passou a crostinha aqui já bem feitinha, agora vamos virar, e quando eu virar, falta um pouquinho mais de manteiga na frigideira. Olha sempre a cor da batata. Ficou bem escurinha, bem dourada a batata na superfície, você vira, ou então está na hora de tirar. E aí agora, pra finalizar, o fondant. O que é um fondant? Fondant é um cozimento em caldo. Então aqui eu vou cozinhar, essas batatas não caldo. Atenção, o caldo tem que estar quente, muito quente, com menos temperatura da panela. Senão, quando você colocar, vai espirrar pra tudo, como aconteceu comigo aqui. Mas, pra você evitar isso, você tira a panela um pouquinho do fogo e coloca esse caldo. Eu usei aqui caldo de legumes, mas pode usar também caldo de galinha. Tanto faz. De preferência, caldo de galinha ou de legumes, feito em casa. Não sabe fazer? A Gardner aqui ensina, que eu te ensino a fazer tanto o caldo de galinha, quanto o caldo de legumes. Acrescentou o caldo. Agora, vamos levar de novo pro fogo. Deixar só pegar a temperatura de todo mundo, ficar mais ou menos igual a panela. Tem mais ou menos um minuto. E vamos já botar no forno pré-aquecido, a 180 graus, a panela inteira. Então, use uma panela que você possa levar ao forno. Senão, você tem que tirar dessa panela e colocar em uma outra panela que vai dar diferente temperatura. Então, o ideal é você pegar uma frigideira que possa ir ao forno. Então, botou no forno. E aqui, vão ficar entre 25 a 30 minutos. Gente, passaram isso aqui, os 30 minutos. Eu estou aqui, a batata com a croxinha por cima. E agora, vou gostar de vocês, cortando como ela está bonita aqui, macia por dentro. Gente, uma delícia. E serve em acompanhamento com qualquer proteína. Peixe, frango, carne, carne e porco. A que você escolher vai servir muito bem. Gente, então, essa foi a recita da semana. Esse fondant de batata maravilhoso. E gostou? Aqui, segue a gente. Também aqui, clica no sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum vídeo que eu lanço toda semana para vocês. Beleza? Deixa aqui seu like também, que é muito importante para o YouTube entender que você gostou desse conteúdo. O conteúdo é bom. E vai disparar para muito mais pessoas. E também, faça seu comentário, suas críticas, suas sugestões. Eu estou sempre lendo e respondo rapidinho para vocês. Principalmente, aqueles que forem aqui membro do canal, que ajudam o canal aqui financeiramente a crescer. Beleza? Até a próxima.